. . . . . . . Ai meu Deus, olha amor, que coisa linda, olha, oh meu Deus, oi, titipão, oi titipão, ai meu Deus, olha que coisa linda, oi. Olá, youtuber e espectadores, aqui é a Pathy do canal Agrega Tudo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Gente, como vocês viram ai no título, eis a pergunta que fica no ar, será que a neném vai ter um irmão, um irmãozinho? O que vocês acham? Conforme vocês viram ai no vídeo, no início, eu estava à procura de uma outra calopsita aqui pra casa, pra fazer companhia pra neném. E ai, conforme vocês viram ai as fases, né, foram poucos dias de diferença ai entre um vídeo e outro, e no caso houve uma diferença bastante grande ai, né, na transformação desse filhotinho. Ai eu vou mostrar pra vocês como é que ele está hoje, gente. Tcharam, olha já, essa coisinha, olha já, olha já, olha já, esse nenenzinho, tão bonitinho, olha já, mua. Olha, esse filhotinho aqui, gente, pelo que eu já assisti de vídeos no Youtube, ele deve ser um pérola cara branca, né, porque o pai dele, como vocês viram ai, é um cara branca, e a mamãe é uma albina, né gente, muito linda essas calopsitas. Então, a gente estava já em busca de uma, né, de uma outra, né, meu amorzinho? Viu? Ai, ai, olha o meu peixote aqui, ó. Ai, eu estou com medo, ai, eu estou com medo. É, gente, então a gente já estava à procura de um filhote de calopsita mesmo, né, porque quando a gente adquiriu a neném, né, ela estava com 3 meses, ela já vai fazer 9 meses de idade já, né, já está ficando uma adolescente, já na fase adulta. E esse filhotinho aqui, gente, ele tem 38 dias de vida, e olha só como ele já está desenvolvido. Olha só que gracinha, olha só isso, olha só que coisinha, mãe, fofa e do mundo, mãe. Esse filhotinho, ele é grande, viu? Ele já voou aqui dentro de casa, as asas dele são bem grandes, né? O topetinho dele ainda está pititinho, ó. Ai, que coisinha, mãe, fofa, mãe, mãe. Ai, bonitinho, mamãe. O topetinho dele ainda está, assim, pititinho, né? A calda dele também, ó. Mas ele está grande para um filhote, está bem desenvolvido já, né? Quando a gente adquiriu esse filhotinho, gente, é lógico, né? Eu estava esperando que ele parasse de ser alimentado pelos pais, né, e fosse comer sozinho. Então, eu fui avisada, né? Olha, eu gosto de aliança, ó. Igual a neném. A calopsita é bem curiosa, né, gente? Ai! Ai! Peraí, gente, deixa eu arrumar ela no dedo direitinho aqui. Como eu estava dizendo, né, gente? É... Eu não tenho experiência, né, para alimentar filhote de calopsita na papa, né? Então, eu achei melhor, né, ele desmamar da mamãe dele, né? Porque, como ele estava sendo alimentado pelos pais, Então, eu falei, eu vou esperar, né, pelo menos uns 60 dias aí, né? Que é o mínimo para um filhote desmamar. Só que esse aqui, não. Esse aqui já desmamou, assim, um pouquinho mais de 30 dias, viu? Então, esse é um filhotinho aqui bem independente. Ele é muito esperto. Ele já deu umas voadas na sala já. Se a gente não ficar de olho... Aí é complicado, né? E aí, qualquer dia desses aí, eu vou aparar as asinhas dele, né? Para ele não ir tão longe, né? Até porque ele é um filhotinho, ele é meio desengonçado ainda. Então, para ele não se machucar, né? E aí, a adaptação com a neném, né, vai ser com o tempo, né, gente? Talvez com uns dias, talvez com um mês. Aí, só Deus sabe, né? No caso, a neném, ela já viu, assim, de longe, já ficou meio bravinha, né? Ela expressou uma reação, assim, meio que de ciumenta, né? Acho que ela não gostou muito a princípio. Mas, com o tempo aí, com o passar dos dias aí, vai acabar se acostumando, né? Então, o floquinho aqui, ou a floquinho, não sei se é macho, não sei se é fêmea, né? Porque ainda é bem novinho. Vai ficar de quarentena aí, né, gente? Geralmente, geralmente, quarentena são 40 dias, né? Mas aí, no caso, a quarentena, assim, uma maneira mais fácil de falar, né? É de 10 a 15 dias, né? Quando eu digo uma coisa, eu digo outra. Por que assim é como tudo? Tem coisas que eu nem sei, eu tenho ou não tenho razão? Para ver se o bichinho não tem algum problema, ou não transmite alguma coisa para neném, ou a neném para ele, né? E aí, depois, eu vou tentar juntar, né, os dois, né? Tipo, a minha supervisão, é claro, para ver como é que eles vão se comportar um com o outro, né? Afinal, esse aqui é um ambiente novo para ele, né? Para o filhotinho. Mas eu creio que já está começando a se adaptar. Porque ele já vai na mão, assim, né? Hoje vai fazer, acho que três dias, né? Três dias que a gente adquiriu essa belezinha. Então, assim, aos pouquinhos, é que um jeito, eu fui colocando a mão na gaiola, fui fazendo um carinho. É claro que ele está com um pouquinho de medo ainda, né? Porque é um ambiente novo, São pessoas novas, assim, que estão cuidando dele, né? No caso, eu e meu esposo. Então, aí é a questão de adaptação, né? Mas eu creio que já está se adaptando legal. Né, meu rapazinho? Hum, que coisinha mais cheirosa, mãe. Olha só, gente, não é uma gracinha? Essa carinha branca aqui, olha que coisa mais fofa, olha. Olha, está bem espertinho já, as peninhas cresceram. É isso aí, pessoal. Então, esse é um breve relato aqui, né? Do nosso novo bebezinho, da nossa nova calopsita, né? Floquinho. Pérola cara branca, muito lindinho. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, arrebenta o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Então, muito obrigada para você que ficou até o final aqui com a gente. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau para o Peixão, meu amor. Tchau para o Peixão. O que é isso? Tchau, Peixão. Tchau.